Olá estudantes do sexto ano, neste vídeo vamos falar sobre dinâmica interna da Terra e formação do planeta, algumas características importantes que temos que pensar quando refletimos sobre como o planeta se formou, qual foi a origem desse planeta, que fatores importantes aconteceram na história da Terra. E aí nesse sentido eu pergunto para vocês, o que você sabe sobre formação da Terra e em que era geológica estamos? Então a forma de organizar para estudar todas as mudanças que aconteceram na Terra, a gente divide em eras e períodos, essas eras e períodos tem momentos importantes, fatores importantes que aconteceram ao longo da história da Terra. Mas nós contamos isso no chamado tempo geológico da Terra. Por que tempo geológico e não o tempo que nós estamos habituados do relógio, por exemplo, de dias, de meses ou de anos? Porque as mudanças no planeta são muito mais demoradas. Então desde que a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos, anos, que é a idade do nosso planeta, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram. Mas essas mudanças foram lentas, foram de forma natural e lenta, de adaptação de seres, por exemplo, aquáticos, para terrestres. Então todas essas mudanças não acontecem de um dia para o outro. Elas levam bastante tempo. E aí nós temos dividido ali em eras e períodos, sendo o primeiro período lá do início da formação da Terra, de quando o planeta se resfriou, chamado de pré-cambriano, que nós vamos ter ali, por exemplo, a formação das rochas mais antigas. Depois a gente tem a era paleozoica, com o surgimento de animais ali e plantas se adaptando às condições terrestres. Aí a gente vai ter a era mesozoica, entre outras características importantes, a gente tem ali o surgimento de plantas com sementes e com flores e dos dinossauros, o surgimento e no finalzinho dela a extinção. E a era senozoica, que nós vamos ter ali dividido em dois períodos, o terciário, que surgem ali importantes, cadeias de montanhas, por exemplo, e o quaternário, que é o atual período que nós estamos. Então, estamos na era senozoica, período quaternário. E aqui algumas imagens para a gente entender um pouquinho. O que surgiu no planeta em cada momento? Então lá, dentro do pré-cambriano, nós dividimos em adeano, que é o início, o resfriamento, arqueano, que é a formação dos oceanos, e o proterozoico, que é quando surgem as primeiras formas de vida ali, certo? Aí nós vamos ter a era paleozoica, com espécies de animais e plantas já se desenvolvendo muito mais, a era mesozoica, que é marcada ali pela presença dos dinossauros. E na atualidade, na era senozoica, então ela é dividida em alguns momentos também, o paleógeno, que é a formação atual dos continentes, a distribuição atual dos continentes, o neógeno, que é o período da era do gelo, das glaciações no nosso planeta. E aí aqui, o quaternário, que é onde nós estamos, no início lá com o surgimento de grandes mamíferos, e a chegada do ser humano e toda essa ideia de tecnologia atual está dentro do período quaternário. E aí pensando nessa dinâmica, como a estrutura da Terra está organizada e como acontece essa dinâmica. Então ela está dividida em três camadas, a crosta, o manto e o núcleo, né? Cada uma dessas partes, sendo que a crosta é a mais externa e é onde estão os continentes, por exemplo, onde estão ali as placas tectônicas. Existem agentes internos, que são terremotos, tectonismo e vulcanismo. São eles que fazem toda essa movimentação interna da Terra, toda essa dinâmica interna do planeta, certo? Tudo isso acontece a partir desses três fenômenos ali, vamos dizer. Terremotos são as vibrações da crosta, que é a liberação de energia a partir da movimentação das placas tectônicas, que a gente chama de tectonismo, certo? E aqui o vulcanismo. Quando eu tenho essa movimentação de placas tectônicas, eu vou ter as erupções vulcânicas também, dentro de toda essa ideia de dinâmica interna da Terra. Nesse vídeo nós falamos sobre a dinâmica do planeta e a formação do planeta Terra. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho